Então, gente, hoje aqui o prato aqui, o Gildon, né, o famoso prato de carne com arroz, o Gohan, do Sukiyah, né, mais uma vez, né, eu vou usar, vou usar pra vocês verem aqui, ó, a filé de costela, aqui tem 500 gramas, o bom desse daqui, ó, que ele é bem fininho, gente, mais ou menos a grossura de um presunto aí, fatiado, que a gente compra no mercado, aqui, ó, só pra vocês verem, né, como vai finindo, o Gildon é um prato bem antigo aí, na culinária japonesa, desde a época meia, de 1800, mil, em Os Quebrados, tá, difundiu bastante por conta das carnes, né, colonização, aí começaram, baratearam também o preso das carnes, tudo, que até então, na época de samurai, não tinha costume de comer carne, né, era frutos do mar, basicamente. A princípio, o Gildon, era conhecido como Giyunabe, por conta do Sukiyaki, tá, tanto que o molho é parecido, mas, o tradicional, que é o arroz, a carne temperada com molho, um pouco doce, né, por conta do arroz, do saque, ou, por conta do açúcar, do saque, o mirim que vai, né, é, aqui no Brasil, até mesmo lá no Japão, eles até disponibilizam aqui, ó, esse daqui, gente, chama Benichougar, ó, o arroz, tá fazendo ali atrás, ali, né, já deixei um gomburi separado, tem um parzinho de racha aqui, desse, desse lado aqui, porque, na hora que tiver, tudo preparado aqui, a degustadora oficial, que vocês sabem quem que é, vai vir, comer. A carne, fatiada, 500 gramas, vou baixar um pouco aqui, tá, gente, uma cebola média, cabeça, né, depois eu vou cortar ela a fatia de tipo pétala, aqui tem 90 ml de saque mirim, aqui tem 30 de saque culinário, duas colheres de açúcar, 100 ml de shoyu, ah, é, eu vou explicar, é, o shoyu, tá, gente, que, em várias marcas aí no Brasil, é, em breve aí eu vou começar a usar o produto japonês, mas eu vou fazer uma adaptação pro paladar brasileiro, vai ser alguns produtos que o Zendai vai me disponibilizar, pra usar, eu vou fazer as receitas e eles vão me fornecer o, a matéria-prima, alguns produtos aí, que for usar na culinária. Então, vai ter, vai ser kikoma, tá, o kikoma, ele tem um pouco sal, tem o tradicional, tem o tabari, que é mais forte, então, mas eu vou passar pra vocês a variação, que nem aqui no caso, gente, esse daqui é o shoyu rinomoto, tá, o que acontece, o rinomoto, ele é menos salgado que o sakura, o sakura, o prêmio, ele é mais carregado no sal, então, gente, toma cuidado, tá, quando vocês forem preparar a receita, é, se atenta a esses detalhes aí, que, é, no final vai dar diferença, no, no, no paladar, tá, então aqui, ó, o rinomoto, ele não tem muito sal, ele não é muito carregado de sal, tá, é, eu vou usar azeite, porque, é, fica melhor, né, uma cebolinha picada, pra complementar, uma colher aqui de shogar ralado, outro detalhe, se vocês forem usar esse shogar de tubinho, ele é mais fraco que o, 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 o puro, o natural, né, aqui no caso, que eu tenho uma, uma colher de sopa, mais ou menos, mas aqui, se fosse, no caso, eu vou usar esse daqui, dá uma caprichada na colher, porque, como, pelo fato de ser mais fraco, aí ele compensa, tá, principalmente o pessoal que gosta aí, de shogar aí, água, 200 ml, já vou até deixar aqui, que eu vou usar, uma colher de, aqui é uma colher de, de chá, tá, cheia, de hondashi, aqui no caso, gente, é hondashi japonês, tem menos sal que o hondashi, na ginomoto, tá, o hondashi da ginomoto, ele é, ele tem um pouco mais de sal, são detalhes bestas, muita gente, mas que no, no final, o resultado é completamente diferente, pegar a água, certo, o hondashi, gente, eu tô na cadeira aqui, porque, a pia é baixa, né, ó, vocês podem misturar tudo aqui, tá, gente, ó, é, principalmente misturar, pega um pote maior aí, aqui, pra facilitar o, na hora que vocês forem jogar, o shoyu, aí, se vocês quiserem aqui, ó, pegar tudo aqui, faz assim, ó, pega o saque, aí, o açúcar, tá, gente, tanto que o açúcar, na receita original, no final, vai um pouco mais, diminuir por conta disso, tá, ah, pra quem aí, ó, é japonês mesmo, que gosta, né, no caso, eu, no final, eu vou tirar a clara, vou pegar só a gema, e vou colocar em cima do Donburi, depois que a Denise comer, porque ela não gosta, eu gosto, só a gema, gente, dá, muda completamente o gosto, fica bom, pra quem come sukiá, que aí, é, gosta de um ovo cru, pra poder comer, ó, show de bola, vou pegar aqui, vou pegar aqui a espátula aqui, pra poder mexer aqui, gente, ó, esse tanto aqui, ó, que eu tô fazendo, tá, dá pra esses 500 gramas aqui, de carne, caso vocês quiserem fazer a mais, pode dobrar a receita aí, ou se vocês quiserem, é, colocar um pouco mais, mais, um ou outro ingrediente a gosto, fica à vontade, gente, é o ponto de partida, acho que é mais fácil explicar assim, ó, ó, a panela, gente, eu vou usar essa daqui, ó, é uma frigideira mais alta, eu cortei ela no meio, aqui, no caso, tá, desse lado aqui, a raiz, né, e desse lado aqui, a parte aqui, tem aquela pontinha, então eu vou cortar ele assim, ó, gente, tá, fazer pétalas assim, não assim, de comprido, tá, nessa posição, ó, pode começar, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, pode, não precisa ser tão, fino, fino, tá, pode ser mais grosso, Outro detalhe também, se vocês quiserem carregar aqui na cebola, gente, tá à vontade também, precisa ser no fogo, precisa ser bem alto não, tá, pode ser um pouco baixo, dá umas duas voltas aqui do, de fio, ah, se vocês quiserem fazer com manteiga, não margarina, tá, gente, manteiga, pode fazer com manteiga ou com óleo de soja, eu, no caso aqui, eu vou, hoje, vou fazer com azeite, certo, mas pode ficar à vontade, e aí e Bom gente, eu ia fazer com rachi, mas eu vou fazer com a filhada aqui para ficar mais fácil aqui que vocês podem ir mexendo assim, vai desgrudar assim, pode passar a carne em cima, vai quebrar um pouquinho mas não tem problema o importante é soltar a carne para ela não ficar toda grudada uma na outra, aí acabar não grelhando é o que acontece, na hora que perder todo o vermelho dela, ficar marronzinho, aí já pode colocar a cebola e o molho pode reparar que ela ainda está soltando água ainda e tem alguns pontos aqui que estão um pouco rosado ainda já perdeu todo o vermelho da cor da carne, certo? então vocês aqui já podem colocar a cebola colocar a cebola a gente pode mexer aqui ó, para ela poder soltando já e depois vocês vão misturando no meio da carne aqui para ela poder ir amolecendo mais rápido se vocês verem que a cebola já está começando a ficar macia gente, e aqui já está começando a amolecer já né aí o fogo está alto, deixa no fogo alto, aí já pega o molho aqui nossa, vocês não estão sentindo o cheiro, mas o cheiro está ó, da hora é que eu faço, coloca a tampa aqui, para poder dar uma abafada, para poder dar uma agilizada no processo aí gente ó, está fervendo, não tem perigo tá gente, que tem um pouco mais assim de molho mas se vocês depois quiserem completar um pouco mais aí, pode completar, mas é interessante ele ficar assim na altura da carne, que aí o molho pega tudo por igual nele aqui, eu já dei uma mexidinha aqui já ó se vocês quiserem colocar óleo de gergelim aqui, pode colocar, tá, tá vendo gente ó, quando tem gordura tem só um aqui ó tem pouquinha gordura nesse filé de cursela mas quando vem bastante gordura o cheiro que sobe nossa, é um cheiro da hora, gostoso mesmo fica até mais gostoso o biodon a gente já está no jeito aqui a cebola já amoleceu vamos lá esse óleo de argilinha ele é importado não precisa jogar muito não mas o cheiro aqui já está subindo a mil por hora vou pegar o arroz aqui para vocês verem olha a textura do arroz como é que fica acho que agora está vendo legal ele não fica soltinho você pode reparar que ele fica mais grudadinho né vamos pegar o do ombulho aqui vou montar aqui para vocês verem coloquei um pouco a mais aqui bem enxugar para que só fosse de arrozinho e cebolinha e cebolinha pode fazer assim ou vocês podem espalhar ao redor do prato ó gente ó para quem não entrou agora aqui na live é ovo cru tá eu gosto de colocar aqui junto eu vou pôr para mostrar quebrou 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 tá bom para caramba tá a gente é isso aí ó se vocês quiserem complementar com o donburi com o soshiro se vocês quiserem completar com karage que menos o que há o que vocês forem comprar lá o ovo ele vem a parte tá gente não é que o ovo é obrigatoriamente você tem que colocar o ovo no no prato não gente ele vem a parte até um prato lá deles específico que vem cebolinha vem o ovo tipo o poché tá é que eu gosto de ovo cru tá no caso se for carne suína gente pega lombo porque o lombo tem carne tem gordura não tem osso a parte e dá para cortar fininho quem fizer aí a gente manda a foto aí eu quero ver gente semana passada aí o não semana passada mas o amigo meu rio aí toda vez que ele faz lá na casa dele ele pega tira foto manda para mim me marca aí manda aí para eu poder ver como é que tá tá meus alunos estão se saindo quero saber também né quero saber se eu tô sendo um bom professor né porque estão gostando se vocês estão gostando do tempero tá gente valeu gente um bom abraço tchau tchau tchau